E aí, seus do pântano! Beleza? Aqui é o professor Eulê Matemática. A aula hoje é de adição e subtração de números decimais. Principalmente para você, galerinha, que está aí no sexto ano, no sétimo ano do ensino fundamental. Então, se liga nessa aula. Isso cai nas provas pra caramba. Professores gostam de jogar números decimais, porque é aquilo que parece mais complicado para a galera. Então, faz o seguinte. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like maroto. Deixa o like aí, cara. Quero ver o seu like. Ajuda a gente aí. E coloca o seu comentário que a gente vai responder todo mundo. Belezinha? Então, vamos lá? Adição e subtração de números decimais da forma como você nunca viu fácil para você entender de forma prática. Vamos lá? Olha lá, ó. Como fazer isso? Como fazer adição e subtração de números decimais? Existem apenas dois passos que eu quero que você acompanhe comigo. Primeiro passo. Eu quero que você posicione os números vírgula abaixo de vírgula. É isso que eu quero que você faça. Coloca os números dispostos um em cima do outro, vírgula abaixo de vírgula. Tá bom? E a segunda coisa que eu quero que você faça é completar, caso seja necessário, com zero as casas faltantes. Vou te mostrar isso agora. Então, vamos lá. Primeiro passo, você vai colocar vírgula embaixo de vírgula. Segundo passo, você vai completar com zero as casas que estiver faltando. Então, vamos fazer um exemplo? Exemplo para você poder entender. Efetue a soma 1,7 mais 2,01 mais 0,523. E o leio de Deus, como é que eu vou fazer isso? Olha lá o passo a passo lá em cima. Primeiro, você coloca vírgula embaixo de vírgula. Gente, olha que eu coloquei os três números que a questão me deu. E todas as vírgulas estão no mesmo lugar. Olha só para você ver. Vírgula embaixo de vírgula. É ou não é? Massa demais da conta. Veja que à esquerda, nós temos, então, as partes inteiras. E aqui para a nossa direita, nós temos as casas decimais. É ou não é? Tranquilo. Já que nós já fizemos o primeiro passo, vamos anotar aqui. Já coloquei vírgula embaixo de vírgula. Agora, eu vou fazer o segundo passo, que é completar as casas que estão faltando. Vamos ver? O que eu quero fazer é uma soma, não é? Então, eu vou colocar as casas que estão faltando. Gente, nesse número aqui, ele tem três casas decimais. Ele é o que tem mais casas decimais de todas. Então, eu tenho que fazer com que todos os outros também tenham três casas. Inicialmente, esse cara só tinha uma. Então, eu estou colocando mais dois zeros para completar as três casas que nós precisamos. Da mesma forma, o 2,04, ele só tem duas casas. E eu vou acrescentar mais um zero para quê? Para ele ficar com as três casas decimais. Todo mundo agora, a geral, está com três casas. Ah, então, beleza. Agora, eu posso fazer as minhas operações. De jeito. Como se fossem números normais. Esquece que esse cara aqui tem vírgula. Faz normalzão. Quer ver? Se liga comigo. Zero mais zero mais três. Deu três. Show de bola. Próximo. Segunda coluna. Zero mais quatro mais dois. Deu seis. Coloca o resultado. Está vendo? Soma como se fossem números normais. Não tem dificuldade nenhuma. Sete mais zero mais cinco. Deu doze. O que você faz mesmo aqui? Se deu doze. Coloca o dois. E sobe um. Olha o um lá que a gente subiu. Olha de verde. Tranquilo? E, por fim, um mais quatro é cinco. Com mais dois dá sete. Sete mais zero dá o próprio sete. Coloquei o sete. Mas lembra que esses números que eu acabei de somar aqui agora. Esses números aqui, eles estão antes da vírgula. Então, é claro que o resultado também vai ficar antes da vírgula. Afinal de contas, a vírgula vai continuar aqui para a gente. Que jeito? Sempre na mesma posição. Inclusive na resposta. Gente, fez isso? Acabou, irmão. Você faz qualquer operação que você quiser de números decimais sem nenhuma dificuldade. Vamos fazer os dois exercícios para a gente poder praticar isso aqui? Vamos lá, então. Olha lá. Calcule 3,18 mais 1,098. Primeiro passo, vírgula embaixo de vírgula. Segundo passo, completar as casas decimais com zero. É isso que você tem que fazer. Sempre. Então, eu vou colocar vírgula embaixo de vírgula. Olha lá. Certo? Está massa demais. Olha. Vírgula embaixo de vírgula. Agora, vamos completar as casas com zero. Você está vendo que o número de baixo tem três casas decimais, depois da vírgula. Só que o de cima só tem duas. Então, vamos colocar mais uma aqui para completar. Eu vou colocar aquele zero lá. Pronto. Coloquei. Agora, tem três casas decimais na parte de cima. Três casas decimais na parte de baixo. Podemos fazer as operações? Agora. Então, vamos lá. Finge que isso aqui não tem vírgula. Veja. Zero mais oito. Deu oito. Próximo. Oito. Eu vou fazer a segunda coluna agora. Oito mais nove. Dezessete. Fica o sete. Sobe um. Tranquilo? Massa demais. Agora, vamos fazer a última coluna, que está depois da vírgula. Olha lá. Um mais um, mais zero. Deu dois. Pronto. Você já sabe que o próximo passo vai ser o quê? Olha lá. Colocar a vírgula. Agora, é a posição da vírgula. É ou não é? Então, já vai vir uma vírgula aqui. E aí, você faz a conta. Três mais um, que dá quatro. Acabou essa questão. Resolveu, então, a adição de números decimais. É muito fácil. É a mesma coisa que fazer conta com números normais. Agora, eu vou fazer uma de subtração, no exercício número dois. Então, não vacila. Quais são os passos para você fazer subtração de números decimais? Os mesmos que a adição. Primeiro, você tem que colocar vírgula embaixo de vírgula. Segundo, você tem que completar as casas decimais que estão faltando, colocando zero. Vamos fazer isso? Olha lá. Vírgula embaixo de vírgula. Tá bom? Só uma correção. Aqui, eu não quero 12. Aqui, eu quero 13. Cancela esse 2 aqui e põe um 3 para mim. Tá bom? Aqui é um 13,084. Aqui embaixo está certo. Aqui embaixo está correto. Beleza. Menos 2,05? Coloquei, mas o importante é que a vírgula fique embaixo da vírgula. Tá bom? Vírgula embaixo de vírgula. Tranquilo. Então, vamos fazer essa subtração aí, né, galera? Mas, antes de fazer a subtração, nós temos que cumprir o segundo passo. Qual é o segundo passo? Completar as casas que estão faltando com zero. Beleza? Então, vamos fazer a conta. Na nossa primeira coluna, vou colocar aqui agora de uma outra cor, vou colocar de azul. Olha só. Primeira coluna, 4 com zero. 4 menos zero é o 4. Certo? Na segunda coluna, 8 menos 5 é o 3. Beleza? Terceira coluna, zero menos zero é zero. Tá ótimo. Você já sabe que depois agora vai vir uma vírgula. É ou não é? A vírgula vai ter que vir nessa posição. Tranquilo. Então, olha só como que vai ficar. 3 menos 2, que é essa próxima coluna, ficou 1. E aquele outro 1, a gente só desceu, não tem ninguém para fazer conta com ele. E pronto, acabou. 11,034 é a sua resposta. Acabou esse número decimal. Ele é muito simples. Tanto a soma quanto a diferença, você faz do mesmo jeito. E o que você deve fazer do mesmo jeito agora? Como você faz em todo o vídeo nosso? Vai lá, deixa aquele like para que o YouTube reconheça que você gostou desse vídeo. E coloque ele disponível para outras pessoas. Recomende ele para outras pessoas. Isso ajuda muito o canal a crescer, a evoluir cada dia mais. Então vai lá, deixa o seu like, comenta aí embaixo e bons estudos para você. Até mais.